Boa noite a todos os presentes. A gente vai iniciar aqui a outra palestra, porque está meio atropeladinho, então a gente está passando, correndo. Eu sou Anderson Leite, sou professor titulado do Instituto Federal da Bahia e diretor do Polo de Inovação Salvador. O fato de nós estarmos aqui foi aceitar um desafio da organização que, nesse painel, durante o dia de hoje, está trabalhando muito a questão da inovação na Bahia. O que nós estamos fazendo na Bahia, na área de inovação. E aí o grande tema era, sim, nós inovamos. E aí a gente aceitou o tema para trazer para vocês, contando um pouco da história do Núcleo de Tecnologia e Saúde, que hoje é o Polo de Inovação Salvador, um pouco como é que a gente começou. Um pouco do que era um grupo de professores que tinha, na verdade, um computador velho, e que chegamos hoje a ter uma unidade e que temos mais de 10 milhões de equipamentos sendo utilizados para desenvolver tecnologia na área de saúde. Então, é um pouco dessa história que a gente quer contar para vocês e começar um pouco falando para vocês que isso começou há 20 anos. Em 1997, éramos sete professores e começamos a falar de um negócio chamado engenharia clínica. Aliás, até hoje, pouca gente sabe que é engenharia clínica. Imaginem vocês em 1997. Então, em 1997, nós resolvemos nos capacitar em engenharia clínica e fomos para a Unicamp, um grupo de sete professores do Instituto Federal, para fazermos formação de professores em engenharia clínica. Isso dentro de um projeto do Ministério da Saúde do MEC e começamos a trabalhar em 1997. Ainda no mesmo ano, quando a gente voltou da formação, nós entendemos, e aí começa um processo de inovação organizacional, que nós precisávamos trabalhar juntos. E a estrutura departamental das universidades e do Instituto Federal, na época chamada Cefete, era um grande problema, porque eu tinha professores de eletrônica, que era departamento de eletrônica, professores de automação, que era departamento de automação, professor de física, que era departamento de física, professor de biologia, que era departamento de biologia. E aí, como é que a gente conseguia falar em tecnologia em saúde? Como é que a gente conseguia falar em engenharia clínica? E aí a gente criou uma estrutura, há 20 anos atrás, chamada Núcleo de Tecnologia em Saúde. Esse núcleo que era? Era uma estrutura interdepartamental, onde a gente conseguia agregar esses profissionais que estavam interessados em desenvolver tecnologia em saúde num mesmo espaço e num espaço onde pudesse conversar. E aí começou a nossa adiceia. E aí começamos a trabalhar. E, assim, uma grande questão que a gente pensou nesse núcleo é que a gente tinha que integrar, de fato, ensino, pesquisa e extensão. Então, a primeira grande questão que a gente trouxe foi, primeiro, os projetos não podem ser implementados como um curso regular, só um curso por um curso. O curso, ele tem que existir como um projeto. Ou seja, isso é uma coisa que se briga até hoje e a gente não consegue, nas universidades públicas, que é entender cursos como projetos. E isso vai ter que se fazer urgentemente. Por quê? Porque cada dia mudamos as profissões, os cursos acabam. As áreas vão se extinguir, vão mudar. Então, nós continuamos mantendo, formando o mesmo profissional há 50 anos e vamos querer manter para mais 50. Não dá mais. Então, uma coisa que a gente trabalhou era curso como projeto. Ou seja, formação de engenharia clínica que foi iniciada no Estado, ela foi iniciada assim. Tem demanda, abre. Não tem, fecha. Ponto. Simples assim. Em vez de a gente criar um curso técnico que demandaria uma estrutura física há muito tempo, não. Um curso de especialização técnica. Ou seja, alguém que já é técnica elétrica, eletrônica, ele passa um ano, sai com a nova formação, conversamos com o CREO, o CREO aceitou e vamos embora. Então, nós estávamos fazendo isso em 98. Todo um processo que a gente já, em 98, buscava com a visão diferenciada. E continuamos trabalhando e fazendo pesquisa e trabalhando com o Estado. Para vocês terem a noção de como era essa maratona, naquela época, nós fomos convidados pelo diretor do então Hospital Roberto Santos, o falecido doutor Ailton, a dar uma palestra lá, dos ídolos de 98. E foi muito engraçado, porque vocês sabem quantas pessoas tinham na plateia? Duas. Doutor Ailton, que tinha chamado a gente, um médico ia passando e ele chamou. Hoje, todo mundo, é qualquer luxo, tecnologia e saúde. Todo mundo faz, todo mundo quer fazer. Mas, quando a gente pegou lá, era desbravar, era pura inovação, era trabalhar com alguma coisa extremamente nova. E aí, nós começamos a pensar o seguinte, é preciso que a gente se diferencie dos outros grupos do país. Por quê? Porque eles estão há mais tempo. Se eu fosse fazer engenharia clínica igual faz a Unicamp, nós seríamos hoje mais um. Então, era preciso criar, pensar diferente. E aí, no ano mais ou menos 2000, 2001, a gente faz duas missões para a Alemanha e volta e senta para fazer um planejamento estratégico. E tentar entender qual era a relação que a gente precisava se qualificar para se tornar um grupo diferenciado no país. E aí, a gente ficou ali procurando. Procura-se uma estratégia de diferenciação. Essa estratégia de diferenciação, ela se mostrou bastante interessante. À época, nós éramos bastante jovens. Hoje, já nem mais tanto. Ainda jovem, mas nem mais tanto. Os cabelos brancos aqui, não dá para eu mentir muito. E aí, nós éramos bastante... E, com isso, nós geramos uma estrutura diferenciada de formação. E criamos... Cada colega foi fazer doutorado numa área que interessava ao núcleo. Então, a gente percebeu, por exemplo, que eu precisava de um link com a saúde pública. Porque esse era um diferencial que outros grupos não tinham. Então, eu fui um dos que fui fazer doutorado em saúde pública junto com o físico médico. Engenharia industrial. A gente acha que sabe produzir, mas a gente mal produz protótipo. A gente não sabe produzir produto. A não ser quando faz engenharia de produção. Mas, quando não está lá, a gente sabe muito pouco de produzir produto. E aí, colocamos dois colegas para fazer engenharia industrial. Se nós queremos avançar e nos tornar um padrão de excelência, vamos ter que aprender a fazer engenharia industrial. E, enfim, fomos fazendo essa... Vamos dizer assim, seleção de doutorados e linkando eles com a área de tecnologia e saúde. Isso deu um resultado bastante interessante. Isso realmente nos alçou à condição de um grupo diferenciado, reconhecido no país todo hoje. E que... Eu pego aqui algumas questões que são... Que a gente iniciou e que hoje são já utilizadas no país. A primeira é o desenvolvimento de analisadores de equipamento médico assistencial. Isso praticamente não existia no país. Você não tinha certeza se os equipamentos médicos que você estava usando, eles eram ou não confiáveis. E os analisadores que se tinham eram importados e muito caros. Então, nós começamos a desenvolver uma linha de desenvolver analisadores de baixo custo. Isso foi avançando. O Ministério da Saúde nos ajudou muito, criou essa linha a nível nacional. Isso avançou e hoje a gente já tem várias empresas que desenvolveram analisadores. A gente desenvolveu patentes na área. Hoje, está transferindo essa tecnologia já para algumas empresas e isso está caminhando. Uma outra coisa que pode parecer um tanto quanto acadêmico demais aqui, é eu dizer que a gente desenvolveu um conceito novo. Conceito de risco potencial. É um conceito desenvolvido para a vigilância sanitária. Especificamente para o uso da vigilância sanitária. E esse conceito se tornou tão forte que hoje a Anvisa está adotando ele. Muito provavelmente, todas as áreas da Anvisa vão ter esse conceito como conceito padrão da vigilância sanitária. Lógico que não foi só o conceito. Nós desenvolvemos, junto com o conceito, método de operacionalização do conceito e software de tomada de decisão a partir dele. Então, é um processo que vai por aí, que a gente vem trabalhando há anos e que ainda hoje eu tive notícia de que estamos negociando com a Anvisa para ser usado para todas as áreas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O sistema de tomada de decisão, ele vem no rastro do Conselho de Risco e Potencial. Por isso que eu coloquei aí como uma coisa importante. E aí tivemos outras e outras questões, que eu não vou entrar aqui no detalhe, porque o tempo é curto. Mas aí eu peguei a última, que é o Polo de Inovação. O Polo de Inovação Salvador. O que é o Polo de Inovação Salvador, gente? O Polo de Inovação Salvador é uma unidade especial do Instituto voltada para atender o setor produtivo. Então, em três grandes blocos. Um, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nós temos credenciamentos para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria. Então, nós não trabalhamos hoje mais só com a academia. A academia é um pedaço disso. Nós trabalhamos para a indústria. Isso, nacionalmente. O nosso credenciamento não se restringe a Salvador ou a Bahia. Ele é nacional. Então, o segundo grande tópico. Serviço tecnológico. Então, essa é uma outra ação, ou outra grande área, ou macro área, que a gente atua. Serviço tecnológico. Mais para frente, um pouco, eu vou colocar para vocês cada coisa dessa. E a terceira, a grande área, é formação de RH. Só que não formação de RH, que a gente conhece na sala de aula tradicional. Formação de RH, 11 job training. Ou seja, na prática, fazendo as coisas. Se vocês tiverem a oportunidade de passar lá no estande do IPA, lá na frente, vocês vão ver quem está operando todo o maquinário nosso, de escana 3D, de impressora 3D. São os nossos bolsistas do Polo. São os nossos alunos. Então, eles têm realmente aprendizado em loco, aprendem a fazer, aprendem a gerenciar projetos, aprendem a gerenciar inovação. Esse é o papel. Claro que a gente precisa expandir um pouco mais isso, mas, por enquanto, só com os bolsistas, mas nós estamos criando mecanismos para que outros alunos que se interessem vão sendo qualificados nessa linha. Bom, então, essa unidade que hoje eu dirijo, ela nasce disso aí. Porque, para ela ser credenciada pela Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, eu precisei demonstrar que nós tínhamos esse pedigree. E aí, o projeto Embrapi não é um projeto no papel. Ele não pode ser, ele não é aceito no papel. Para ser aprovado, além do projeto no papel, eu tenho, pelo menos, duas auditorias para avaliar se o que eu disse no papel existe e é verdadeiro. E aí, começamos a colecionar selos. Durante esses anos, a gente chama de selo, é o que a gente começou a colecionar. Ou seja, são os nossos acreditações ou credenciamentos. Então, eu vou deixar a NP por último, embora esteja o primeiro ali. Mas a Embrapi, que eu já falei para vocês, nós somos acreditados junto à Embrapi, na área de equipamentos médicos. Então, podemos desenvolver tecnologia em saúde para todo o Brasil. Inmetro, nós somos credenciados ao Inmetro, aliás, somos o único Instituto Federal que tem laboratório credenciado ao Inmetro, na área de radiologia, na área de proteção radiológica. Inclusive, isso também não só nos dá a condição de trabalhar com calibração, como também com ensaio. A gente hoje é o único laboratório do país em que qualquer equipamento de proteção contra raio-x, ele tem que passar aqui na Bahia para ser comercializado. E isso demanda que eu tenha credenciamento em Metro e credenciamento do Ministério do Trabalho, para que a gente possa fazer os ensaios que vão ser encaminhados para o Ministério do Trabalho liberar a comercialização. Nós somos também credenciados junto à Rebrats, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que é uma outra área que nós trouxemos para a Bahia também, e que hoje existe uma rede nacional coordenada pelo Ministério da Saúde, da qual nós somos membro. O Instituto Federal é membro, através do seu polo de inovação, e a gente tem atuado nessa área buscando fazer avaliação de tecnologia em saúde. Para os não iniciados em saúde, um dos grandes nós da saúde hoje, talvez um dos maiores nós, chama-se custos. Não é à toa que sobe plano de saúde todo dia, que a gente encontra as emergências cheias, enfim, tudo isso tem uma grande derivação chamada custo. E a ATS nasce no mundo, mais ou menos na década de 80, lá nos Estados Unidos e Europa, e chega aqui no Brasil na década de 90, a Avaliação de Tecnologia em Saúde nasce para exatamente se estudar essas tecnologias, o quanto elas podem ser mais efetivas, o quanto eu posso reduzir de custo, o quanto eu posso usar melhor essas tecnologias. Esse é um dos grandes nós da saúde hoje. Então, nós também somos membro do Rebrats. membro da rede Pró-Saúde, do Cibratec, e também credenciado junto à NP, para desenvolver questões na área de biotecnologia associado à petróleo, especialmente a área de segurança do trabalho e saúde do trabalhador, que é a nossa área mais forte de saúde, embora possamos trabalhar com outras questões também. Então, esses são os selinhos que a gente tem acumulado ao longo dos 20 anos, e daquele computador velho que a gente tinha, a gente fez do limão uma limonada. Daquele computador velho, a gente conseguiu criar condições, ter projetos financiados pela FINEP, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, pela FAPESB, pela FAPERG, enfim, por tudo que é canto que vocês podem achar, e a gente hoje está no Parque Tecnológico da Bahia, em dois subsolos, com um laboratório de desenvolvimento de grande porte, um laboratório acreditado ao Inmetro, também de grande porte, inclusive para a área de radiações ionizantes, que, para vocês terem uma ideia, o KINEM é nosso cliente, o KINEM é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Ele manda calibrar equipamento com a gente. Então, é isso aí, é isso que a gente foi colecionando ao longo do tempo, e foi criando inovação, e foi traduzindo e trazendo isso como um elemento concreto, e que hoje o polo facilita esse trabalho, porque aí a gente já sai um pouco daquela estrutura formal das universidades, a gente já consegue ter uma unidade que tem esse foco, e isso tem ajudado muito para que a gente continue a desenvolver inovação. E aí, eu acho que, assim, isso não é bem uma hélice, porque se fosse, ela seria descompensada e não levaria para lugar nenhum, então nunca faz um projeto de hélice desse tipo, mas a gente, na verdade, botou essas quatro figurinhas aí para dizer o seguinte, olha, eu acho que a gente, ao longo desses anos, ganhou um monte de lições. Óbvio que eu poderia falar horas para vocês sobre todo o processo nosso, mas é óbvio que é cansativo e não é o fora adequado. Mas, assim, o muito importante dizer para vocês é o seguinte, disso tudo, que lições aprendemos? O que pode ter sido interessante pensar que seja um elemento que pode ajudar as pessoas, ou ajudar os grupos a avançarem? E aí a gente pegou quatro grandes pontos aqui, que eu acho que são chaves. Primeiro, pensar dentro e fora da caixinha. O que é isso? Você pensar dentro e fora da caixinha. Primeiro, pensar a caixinha como se fosse a nossa área de conhecimento. Então, é preciso que a gente pense dentro da caixinha, ou seja, é preciso que a gente seja bom no que faz. É preciso que a gente entenda do que faz. É preciso que a gente tenha conhecimento técnico-científico do que faz, da área que a gente está se dedicando. Então, isso eu chamo de pensar dentro da caixinha. Mas, ao mesmo tempo que a gente está pensando dentro da caixinha, a gente tem que pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? É não se deixar ficar preso nos paradigmas da sua área. Porque, se você ficar preso no paradigma de sua área, você não consegue dar o salto. Então, essa relação de pensar fora da caixinha, ela requer um esforço grande de, em vários momentos, você interagir com pessoas de outra área, discutir com essas pessoas, ouvir muito, pensar em coisas diferentes, porque aí você consegue não ficar preso no paradigma. Porque o grande problema é o paradigma. Se você prende-se no paradigma, que é lá a velha teoria do Kuhn, do Thomas Kuhn, você muito provavelmente não consegue ver diferente. Então, pensar dentro da caixinha, sim, mas também pensar muito fora da caixinha. As duas coisas têm que ocorrer para ocorrer inovação. A segunda questão, eu vou pegar o lado de lá, é a estratégia. Gente, eu muitas vezes vejo colegas e pessoas conhecidas fazendo um esforço muito grande, mas sem estratégia. E aí, se a gente for lá, lá no primórdio da humanidade, nos filósofos pré-socráticos, nós vamos pegar Sêneca, que já vai estar dizendo mais ou menos isso aqui. Não há vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. É simples. Para quem não sabe para onde quer ir, não tem vento favorável, porque eu não sei se quer ir para o norte ou para o sul, ou para o leste ou para o oeste, ou, quem sabe, para o noroeste. Então, assim, estratégia. É preciso que a gente tenha estratégia. Entenda o cenário e entenda qual o nosso papel dentro dele e como a gente vai se colocar dentro dele. Isso é uma outra questão fundamental. Uma penúltima questão que a gente aprende também é ter foco. Então, é preciso ter foco. Esse foco, às vezes, ele é mal interpretado ou mal visto pelas pessoas. O foco não significa teimosia. O foco é você ter claro o que é que você quer e também olhar os arredores. E se a gente pensar como corpo humano ou como elemento humano, a natureza nos deu um negócio chamado visão periférica, né? E ter foco também tem que ter visão periférica. Ou seja, o que está do meu lado aqui, que pode estar dentro do meu foco. Porque é aí que a gente rompe os paradigmas, que a gente consegue achar os links para trabalhar. E, finalmente, eu peguei aquela figurinha, porque eu adoro a Era do Gelo, né? E aí, que é a persistência, né? Ninguém pode falar mais de persistência do que esse bichinho aí. Porque ele é atrás dessa noz, rapaz. Ele passa três filmes da Era do Gelo, correndo atrás dessa noz e quebra a noz. E ele vai e vai atrás e cai no abismo, ele vai atrás do abismo. Então, assim, persistência, gente. Ou a gente tem persistência para colocar o que quer. Ou a gente não vai. Se eu, há 20 anos atrás, tivesse simplesmente dito, olha, ninguém quer assistir minha palestra de engenharia clínica, lá no Hospital Roberto Santos, e desistido, não estaria aqui agora. E eu dei a palestra, viu o que eu falava? Eu dei a palestra para as duas pessoas que estavam lá. Porque eu achava que era um respeito com os dois que estavam lá. E, por isso, eu estou aqui hoje. Se não, eu não estava aqui com vocês. No mais, é dizer que o Hugo vai colocar alguma coisa que vai também no rastro aí, que está muito próximo da gente, dessa relação, e desse desenvolvimento também na área de tecnologia e saúde. E agradecer a vocês e dizer que a gente está disponível no que vocês precisarem. Muito obrigado. Bom, eu vou iniciar a palestra, certo? Na trajetória um pouco diferente da do colega. A UIFBA é um parceiro nosso na pesquisa também. A pesquisa que eu vou apresentar para vocês aqui, ela envolve três universidades, né? O UIFBA é uma universidade, o CIMANTEC é um centro universitário, o NEB e o Instituto Federal da Bahia. Eu vou começar dizendo o seguinte, essa pesquisa, ela é 100% baiana, certo? Não tem nenhuma tecnologia estrangeira. Então, às vezes a gente ouve falar assim que, ah, mas é baiana, é do Nordeste. De fato, existe uma discriminação em relação à pesquisa com a gente. Mas essa realidade é uma realidade que talvez seja um pouco de valorização, certo? Dentro da Bahia e valorização no Brasil. Às vezes uma pesquisa, ela se destaca fora do país e demora de aparecer no nosso país. Acho que nossos gestores, até o nosso costume, a nossa cultura valoriza mais a coisa que está fora do que está sendo desenvolvido dentro da nossa instituição, dentro da nossa região, da nossa localidade. Essa equipe, a equipe do projeto, certo? Algumas pessoas foram entrando no decorrer do projeto. Esse projeto começou em 2009, certo? A gente veio estudar uma questão que estava em alta em 2009, que era a questão da dengue. A dengue ainda é uma ameaça até hoje, a cada momento se agrava a ameaça. E, junto com outras arboviroses que estão aparecendo, tem alguns agravantes no tratamento dela que são o seguinte, Certo? Você tratar dengue, ah, por que não tem uma vacina para dengue? Não tem uma vacina para dengue porque você tem, hoje, já seis sorotipos. Quatro confirmados no Brasil, um quinto já confirmado, estaria um sexto já sendo estudado. Então, esse vírus, ele é muito mutante. Então, se você desenvolver uma vacina, ele vai tratar um só, e os outros ele não vai tratar. Então, teria que ser vacinas específicas. E aí, também tem a questão da dengue, ela tem a questão da dengue hemorrágica. E que muitos pesquisadores, eles afirmam que cada vez que você tem uma dengue, você está aumentando a possibilidade de você ter uma dengue hemorrágica. Então, se você vai criando essa coisa imunológica no seu corpo, pode ser também que você ter tomado uma vacina quando você tem um outro tipo, o seu organismo vai defender de forma mais agressiva, isso pode causar alguma hemorragia. Então, essas são suposições. Então, por isso, a gente tenta colaborar de uma forma diferente, entendendo como é que ela se difunde. Então, como é que ela é difundida para tentar frear essa difusão. Para isso... Acho que esse está falhando. Então, para isso, certo, a gente foi estudar a base de dados de dengue que tem. Hoje é muito comum se ouvir falar de que, ó, aprendizagem por máquina está em alta. Tem uns dois ou três anos aí que vem subindo isso, esse estudo. Porque, de fato, você pode aprender com o que já aconteceu. Então, a nossa ideia era justamente ver como é que se comportava a dengue no passado, para que a gente pudesse prever o que aconteceria com a dengue no futuro. Então, a gente buscou o primeiro estado da Bahia, tentar ver como é que os casos de dengue aconteciam na Bahia, certo? E como eles se correlacionavam. Será que quando tinha casos de dengue em Salvador, tinha em Feira de Santana, tinha em Conquista no decorrer do ano? Quando a gente fez a primeira rede que a gente fez para tentar mostrar essa correlação da dengue, apareceu esse grafo. E a gente olhou e falou, pô, esse grafo não dá para ver nada com eles. Dá para ver só que tem uns pontinhos ali que tem pouca dengue, que na época eram as regiões frias e que o mosquito não estava adaptado. Hoje ele já está adaptado à região fria, então hoje, se fosse fazer hoje, já ligaria tudo. Esse mapa representa 1994. Então, em 1994, o vírus não estava tão adaptado ao frio e estava assim já. E a análise que a gente precisava fazer era uma análise de 417 municípios brasileiros, comparando com os outros 417, para a gente ver o comportamento de que, quando o número de casos subia em um município, subia no outro, para a gente poder, de alguma forma, predizer que a dengue começou em uma região e tem tendência para ir para uma outra região. Aí o trabalho foi andando. Nós fizemos um mapeamento de Salvador, ou da Bahia. Fizemos um mapeamento da Bahia pelas rodovias, então a gente criou um grafo interligando os municípios pelas rodovias, tratando as BAs e as BRs, para que a gente tivesse uma noção de como é que a doença estava se deslocando de um município para o outro, e tentou criar agora uma rede que representasse mais. Então, naquele segundo mapa ali, estão as correlações de dengue com peso acima de 100, que ocorreram mais de 100 vezes entre mais de um município, entre os referentes municípios. Então, saiu mais ou menos aquele gráfico. E aí a gente foi pensando, como é que a gente poderia aprimorar isso para conseguir fazer algum tipo de predição. O primeiro case de sucesso, o nosso, ele veio em 2014, um artigo publicado na revista da BMC, onde ele mostrava o seguinte. Aqui nesse mapa, estão os municípios que mais tinham ocorrências de dengue e interligando com o município que estava mais próximo correlacionalmente com ele, ou seja, os municípios que apresentavam o mesmo comportamento. Então, quando tinha casos de... comentava o tipo de casos de dengue em Salvador, para onde é que iria? E uma coisa que nos surpreendeu é que tinham ligações com certas distâncias. Então, a gente tinha correlações de casos em um município, e que lá longe tinha correlação com outro município numa distância muito grande, que envolvia vários trechos de rodovias e que eles influenciavam muito no outro. Aqui a gente já começou a analisar que, caso aconteça algum início de epidemia em um determinado município, já era possível sinalizar quais municípios deveriam ter uma atenção especial, uma ação de combate, para que isso não viesse a se alastrar. Um pouco mais à frente, certo? Em 2017, mais recente, a gente conseguiu já, certo? Apresentar o trabalho, publicar esse trabalho na CVE, na Invista Stotter, certo? Uma das maiores revistas a nível mundial, onde a gente conseguia já correlacionar não só os casos, mas também mostrar que eles tinham correlações com outras variáveis. Então, a gente sabia, já conseguia mostrar que a questão do transporte influenciava, que era uma suspeita grande. Então, o que leva a dengue de um lugar para o outro não é o mosquito, é o hospedeiro da virosa, ou seja, é a pessoa que pega um meio de transporte e leva para outro local e, nesse outro local, a pessoa infectada passa para o mosquito que está lá naquela região. Hoje, a gente, na Bahia, a gente tem praticamente 100% dos municípios eles têm o mosquito aedes aegypti lá local. Então, é favorável para passar para qualquer município. Se alguém contaminado for aquele município, o mosquito vai se contaminar e vai difundir para aquela região. A questão do índice de infestação na incidência também se correlacionou à incidência com as correlações que a gente fez e também a parte de criticalidade. a gente olhava a parte de sistemas complexos que mostrava a cobertura entre um município e outro em relação a essa correlação que existia de número de casos. Tudo isso tratado caso a caso. A gente viu aquele número inicial era mais de 600 milhões de pontos porque a gente pegava dia a dia os 417 municípios e comparava em 10 anos o que ocorria em um município e no outro fazendo uma série temporal. Com isso, você pensava o seguinte, como a gente está tratando série temporal, por que a gente pegar a correlação de caso a caso e não estudar o comportamento da série? Então, aí, a equipe pegou e passou para uma outra etapa que era analisar esses dados de correlação. Aqui a gente mostrou nesse gráfico que parecem que tem duas linhas aqui que parecem serem iguais no comportamento, mas elas acontecem num momento temporal um pouco diferente. isso traz uma pesquisa e diz assim, pô, mas então existe um período, começou a epidemia em um local e daqui a poucos dias vai aparecer em outro, então a gente começa a ficar, levanta uma outra questão, existe esse tempo de latência, como é que se dá? E a distância não influencia, aí vem outras lacunas, então a pesquisa vai estendendo e a gente começa a caracterizar os municípios mais importantes, mostrando em relação à epidemia quais são os mais importantes, para que as verbas públicas sejam direcionadas de forma mais eficiente, em vez de você distribuir verba para todos os 400 municípios, você investir mais naqueles municípios que tem uma tendência maior de fundir a dengue. Se você tratar os que tem mais influência, você vai reduzir bastante o número de casos. E aqui, como eu havia falado, a gente foi olhar em relação ao comportamento, olhando direcionalmente e em questão da distância. Para isso, a gente veio utilizar agora a análise de série temporal, uma ferramenta desenvolvida por Rafael na UFBA, ou seja, um colega daqui também baiano, que desenvolveu uma técnica que ela vai analisando o movimento da série temporal. Essa série temporal tem uma movimentação, eu vou voltar aqui um slide só para mostrar, aqui seria uma série temporal, e aí cada movimento desse de sobe e desce é caracterizado como motifs, e aí quando ele lê as séries temporais e vê que os motifs são, dez motifs são similares a dez motifs aproximadamente da outra série temporal, ele marca como se tivesse uma correlação. Então, sai marcando os municípios que têm essa correlação. os municípios que apresentam mais correlação, certo, são interligados e começam a mostrar a movimentação da dengue, já tratando aquele intervalo que a gente viu de atraso para mostrar de onde sai para onde. Então, se aqui ocorreu primeiro a série temporal e aqui repetiu essa série temporal depois de sete dias, a relação é nesse sentido. Esse gráfico, o padrão dele é que ele roda no sentido horário. Então, nesse caso, quando está nesse sentido, ela está indo para cá. Aqui, nesse sentido, para cá, ele está voltando. Então, se fosse dessa cidade para cá, o arco estaria jogando no sentido horário para cá. Mais à frente, claro que o objetivo maior da pesquisa é trazer algo preditivo. Então, a gente criou um protótipo, esse protótipo, ele está em face de teste, a gente tem contribuído com outras informações, outras variáveis, onde é capaz de você colocar uma cidade e aí você simular que está começando a ocorrer casos nessa cidade e ele apresentar temporariamente, numa questão do tempo, na linha do tempo, como é que vai se manifestar. Então, eu aciono uma cidade, aciono aqui, no caso, eu não me lembro qual foi que estava acionada, acho que não era Salvador, Salvador está aqui, eu acho que deve, então dá para ver aqui, uma cidade X e aí ligo a ferramenta e ela vai começar a me mostrar, depois de uma semana vai aparecer aqui, daqui a duas semanas vai aparecer em tal lugar e vai começar a mostrar onde eu preciso fazer ações para reduzir essa questão da difusão. A pesquisa continua, já envolveu vários alunos de mestrado, doutorado, e a gente continua trabalhando em conjunto com toda aquela equipe e as universidades e com vários patrocinadores, como a gente viu no Beresilade, a gente tem apoio da CNPq, da CAPES, da FAPESB, certo, e do doutorado em difusão do conhecimento do MMDC da UFBA. Então, acho que já sinalizaram ali meu tempo, eu vou deixar um tempo agora para perguntas, certo, vou agradecer vocês deixando essa mensagem, certo, eu acho que é importante a gente acreditar, um baiano como nordestino, acho que a gente tem que acreditar nos potenciais que a gente tem aqui na feira, tem vários casos de sucesso que foram criados aqui, certo, a gente tem que lutar e acreditar, apostar no que a gente está querendo desenvolver, certo, que com certeza a gente vai ter oportunidade de sucesso, certo, obrigado. Alguma pergunta, algum questionamento vocês aí que a gente possa... Alguém teria alguma pergunta, gente? Ok. Então, não tendo, agradeço a vocês, muito obrigado. Obrigado também. Boa noite. Obrigado. Obrigado.